Na busca constante de fornecer a melhor solução digital para os corretores de seguros, a equipe do Zin desembarcou no dia 19 de fevereiro na capital paulista com o objetivo de anunciar as mudanças em seu corpo diretivo e a inauguração da sua nova sede. E foi dada a Clarissa Schmidt, gerente de negócios digitais, a importante tarefa de assumir a área comercial e de relacionamento com os corretores. O diretor de transformação digital do Zin, Everton Peixoto, apresentou os novos colaboradores para a equipe e falou sobre a importância desta mudança. Marca a mudança geográfica de todos os escritórios que estavam espalhados entre Brasília, Rio de Janeiro e aqui mesmo em São Paulo, mas marca a consolidação de todo o time do Zin no escritório em São Paulo. Agora é força total, força em São Paulo, todo mundo junto. A chegada da plataforma em São Paulo traz como proposta melhorar o relacionamento com o corretor, compreendendo a importância estratégica de estar no meio do grande polo de indústrias tecnológicas do país. E a gente acredita que estando aqui, mais perto de todas as empresas, de startups, de empresas de tecnologia, a gente vai poder trazer novidades de forma muito mais rápida e muito mais ágil para você, corretor de seguros. Clarissa falou sobre seu novo desafio e do momento atual da companhia. Essa aterrissagem do Zin em São Paulo também traz uma outra novidade. Eu passo a assumir toda a parte comercial aqui do Zin, então fiquem à vontade, estarei de braços abertos para recebê-lo, ouvir as dúvidas, as críticas e as sugestões. E esse ano vai ter muita novidade do Zin, podem contar com a gente para melhorar o dia a dia do corretor de seguros. E esse ano vai ter muita novidade.